O aluno é de seu voto, vocês três, me comprometo mais uma vez com as propostas que vocês vão ter agora. Propostas do Luciano. É criar o atendimento do botão do pânico com mais viaturas para receber os chamados. Não, muito atrapalho, tem que ser seguros. Luciano cumpre, concluir a EMEF Alvimar Silva de Santo Antônio, com 200 novas vagas. O que Luciano promete, Luciano cumpre. E criar mais escolas em tempo integral, o que Luciano promete, Luciano cumpre. E preparar a escola do município com internet sem filho, o que Luciano promete, Luciano cumpre. Concluir a Unidade de Saúde da Lina de Santa Maria, o que Luciano promete, Luciano cumpre. Fazer mais obras com missão de impostas, o que Luciano promete, Luciano cumpre. Construir o Parque Tecnológico em Goiabeiras, que vai ir a 2.500 novos e cruz, já na terceira etapa. O que Luciano promete, Luciano cumpre. Construir mais tecnologias e ciclofagas para completar o arroz, o viário da ilha. O que Luciano promete, Luciano cumpre. Fórmula no Oeste. Acelerar a obra com a urbanização da área entre Santo Antônio e Maria Ortiz. O que Luciano promete, Luciano cumpre. Fórmula no Oeste. Acelerar a obra com a값as para concessão do livro городu. O que Luciano promete, Luciano cumpre. O prefeito contou o retiro para a nossa clínica, o retiro para a vitória e a obrigação de só prometer aquilo onde eu cumpri. É assim que eu trabalho, seriedade, transparência e respeito ao seu voto. Se o projeto já reparou, se a força poder direta não recebe notificação. Eu vou Wilson Palmos, ter um grupo igual e um grupo internacional. E hoje eu vou aproveitar para a cultura pela sua parte, por minha história. Gente, a pessoa que está sempre trabalhando na aula, você está começando essa véio. Ah, ele é muito educado, cob Judaism, educ показывar. Ele tem capacidade de fazer o que há. Apesar de o político, o homem, o feminino, o PT, o capacidade é indignado em qualquer cidadão da atividade. Entra, sai, prefeito, promessas e não sempre procura você achar na época de eleições e no final não foi. Eu acho que tinha que acabar com o negócio do político, que só aparecendo na época de eleição de voto, iludindo o ponto da população que defende que eles vêm desse político para conseguir algumas coisas, entendeu? Então a gente está precisando de uma pessoa nova, com coragem, com determinação, com relação. Apesar de o nosso, eu acho que ele tem que fazer população, é que é o social. Não só agora o início de voto, né, e depois eu vou estudar a atenção à população. Então a população precisa de atenção. Apesar de o Brasil, 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 o Brasil. E eu vou, eu pregunto que ele está iniciado com o povo, agora nas filhas desapareceram lá. Eu sou um candidato cidadão, sou um político, porque a gente, velha prática de velha política, fazem parte do meu dia a dia e do meu jeito de trabalhar. Isso vai permitir que eu conte um time com melhores técnicos, com as secretarias, que vão dar o melhor para a nossa cidade. E essa competência vai permitir que eu viajamos. Tchau.